Olá, quarta-feira dia 16 de outubro, Estação Cultura está entrando no ar. No programa de hoje vamos falar da nona edição do Festival Kinobit. Tem também uma reportagem sobre a exposição Magliani, obra gráfica que está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. E quem veio fazer o som aqui no estúdio é o Branca EDM. No ano em que completam-se 15 anos de existência, a nona edição do Festival Kinobit vai ter uma programação que resgata uma série de propostas e formatos realizados ao longo deste período. Até o dia 14 de dezembro serão 15 eventos gratuitos em 14 espaços da capital gaúcha, incluindo exposições, apresentações musicais, oficinas e muito mais. E quem está aqui para nos dar mais detalhes é o diretor e curador do festival, o Gabriel Cevalo. Seja muito bem-vindo, Gabriel. É um prazer te receber aqui na Estação. Obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, já teve a abertura ontem com uma ação ali na Casa Músico. Conta para a gente um pouquinho do que a gente vai poder acompanhar durante todo esse período com várias manifestações, expressões artísticas. Exato. O festival desse ano é uma maratona. Não à toa são 15 eventos, 15 aberturas, que marcam esses 15 anos. Então, não é mera coincidência. Então, era realmente para celebrar essa jornada longa do festival, que começa lá em 2009 como uma mostra de filmes e vai se desenvolvendo ao longo desses anos com transformações e viradas nos seus formatos, nas suas pesquisas, nos seus focos de linguagens artísticas. Então, agora em 2024, essa nona edição como festival, mas com esses 15 anos, busca resgatar realmente um pouco de tudo que foi produzido e também sempre mirando no presente e com olhos também no futuro, pensando como o festival pode ser essa plataforma para a cidade, para artistas, para produtores, para espaços independentes poderem dar continuidade às suas criações. Um dos espaços que está abrigando as atividades do festival é a Casa Músico, que ontem abrigou a abertura dessa maratona, como tu disseste, de programação. A gente tem algumas imagens ali, vai poder acompanhar. Olha só. Exatamente, essa exposição de abertura do festival é uma proposição da dançarina e antropóloga Georgia Macedo, junto com a H.T. e a Vera Caigang, e que representa uma busca, um resgate da cosmologia, enfim, das tradições do povo caigangue em relação ao porto de Porto Alegre, a relação com as águas da cidade. Então, essa foi uma exposição que foi selecionada a partir de uma chamada aberta que o festival fez ainda no ano passado e que apresenta essa temática, dessa relação do povo caigangue com a cidade. E super oportuna, porque a gente vê que realmente esse cuidado com o ambiente, a preservação, o conhecimento dos povos originários é fundamental para que a gente possa, na medida do possível, evitar situações como as que vivemos, de catástrofes climáticas extremas, ou seca, ou excesso de chuvas. Gabriel, durante esse período todo, a gente está falando da nona edição, mas como tu disseste, são 15 anos de trajetória, houve mudança nos formatos, nos modelos. Como é que isso tudo surgiu há 15 anos e vê em perspectiva histórica a evolução do festival? Começou com uma amostra, por isso que é a nona edição do festival, mas já houve outras edições, o que no beat existe em outras dinâmicas, já existiu em outras formatações. Exatamente, ele começa em 2009 na usina do gasômetro, eu era então estagiário da coordenação de cinema e vídeo e foto, e nasce esse projeto, enquanto dentro desse estágio, que era uma amostra de filmes relacionados à música. Então foram três edições nesse formato, exibindo o conteúdo audiovisual, o cinema tradicional, na sala de cinema, filmes, curtas-metragens, documentários relacionados à música. Então, a partir do final dessas três edições, eu também fui buscando outras possibilidades de lidar com as visualidades, com a música, que não fosse exatamente a partir do cinema tradicional. Então eu criei um outro projeto chamado Kinobit ao vivo, que amarrava essa ideia de performar a imagem, também assim como a música, e essas relações, especificidades delas, e as suas relações em performances efêmeras, no palco, na galeria, em qualquer espaço que isso puder acontecer. E aí, em 2014, se consolida toda essa trajetória num festival. Iniciou primeiro uma parceria com o Sesc, lá em 2014, foram quatro anos de parceria com o Sesc, até em 2018, na quinta edição, a Oi, que é a patrocinadora, surge como o principal parceiro, que nos dá a condição de todos esses anos conseguir produzir e experimentar essas tantas linguagens e artistas, enfim. E a gente tem também uma outra perspectiva, né, que acho que acaba condensando toda essa ideia que vinha desde o princípio, né, ela vai germinando e dando outros frutos, né, florescendo, que é a proposta, né, de garantir que esses espaços tenham visibilidade, tenham capacidade, né, produtiva, cultural, né, movimentem essa economia criativa. E tem a ideia da aceleradora, né, criativa. Conta um pouquinho sobre essa proposta. Exatamente. Eu acho que, observando e experienciando toda essa trajetória de tantos anos, assim, o festival, e eu, enquanto propositor, sentir uma espécie de um compromisso, assim, com a própria comunidade artística, com os espaços independentes que recebem e vêm recebendo ou virão a receber o festival, né, no futuro, de também trabalhar em conjunto, né, do festival, das possibilidades do festival concretas, assim, de financiamento, conseguir repassar esses financiamentos também e de criar, né, uma programação paralela em conjunto com outros procuradores, outros produtores, esses espaços. Então, realmente, é uma ideia de acelerar, a partir das condições do festival, acelerar uma rede da qual o festival também faz parte, né. Então, é realmente uma ideia de ecossistema, a gente pode pensar onde um está ligado ao outro e a gente vai... Retroalimentando também. A circularidade se mantendo vivo e produzindo e criando, né. Então, acho que é um pouco essa ideia da microaceleradora, que foram selecionadas quatro iniciativas, a Casa Baca, a Casa Surdina, a Galeria Gazebo e o Coletivo Plano. Então, são espaços dependentes, mas também um coletivo de festas, de jovens produtores, assim. Então, uma diversidade de... que também reflete a diversidade do próprio festival, né. Então, a busca foi pensando nisso, assim. Artes visuais, festa, multidisciplinaridade, enfim. Produtores que também dialogam com essa ideia do festival. Bom, a gente teve a abertura ontem, né. São vários momentos. O que mais que a gente pode destacar? A última abertura, digamos assim, é em 14 de dezembro. Não se encerra, é o começo do fim, digamos assim, né. Exatamente. São aberturas, né. A partir de ontem, até dia 14 de dezembro, são mais 14 aberturas. Então, são mais ou menos uma abertura por semana. E algumas, principalmente as exposições, como a de ontem, como a de quinta, que vem dia 24 na Casa Baca, elas inauguram, né. Tem a vernissagem, a abertura. Só que elas se estendem um mês, um mês e meio, até dois meses algumas. Então, por isso, a última exposição, que abre no dia 28 de novembro, na Casa de Cultura Mariquintana, que é resultado de uma residência artística, então, ela abre dia 28 de novembro, ela se estende até final de março, começo de março de 2025, né. Enfim, para poder aproveitar o tempo da exposição, o tempo de visitação da exposição é diferente, né. Óbvio, de um espetáculo, de uma atividade performática ao vivo, né. Então, ela precisa desse tempo longo de visitação e de maturação do público. Então, por isso que o festival também se estende além dessas suas aberturas, né, diárias, assim. Ótimo, Gabriel. Foi uma alegria conversar contigo, saber, né, dessa pluralidade, dessas várias oportunidades que o público vai ter agora para aproveitar durante esse período aí, que se estende, né, para a virada de 2024 e 2025. Gabriel Cevalos, que é o diretor, curador do Festival Kinobit, nona edição do festival, já há 15 anos de trajetória desse projeto. Então, mais informações pelo site, que é o kinobit.com, está ali no site. E também, né, para saber agendas, as próximas iniciativas, a partir do perfil no Instagram, que é o arroba kinobitfestival. Obrigada, Gabriel, mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, é um prazer sempre viver aqui e falar com vocês. E agora é a hora da música aqui na Estação. Hoje ela é com o produtor musical Eduardo Branca ou o Branca EDM, sua nova persona. No próximo domingo, ele faz um show de música pop eletrônica no Parque da Redenção. Sobre isso, a gente conversa daqui a pouquinho. Agora a gente vai e é de som. Bora lá. Branca EDM, New Shepard. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eslândia, então é mundial, EDM, eletrônica, é mundial, a música eletrônica tem em âmbito mundial uma boa receptividade. Porque ela também se conecta muito com a musicalidade, não tem a barreira muitas vezes do idioma, que pode ser em alguns casos um imitador, e nesse sentido a eletrônica tem um alcance maior. Como é que foi essa experiência? Tu te imaginava em Helsinki, na Coreia do Sul, que são culturas completamente diferentes. Não, não, não imaginava não. Isso aconteceu durante a pandemia, né? Eu sou do rock, né? Pois é, a tua origem, a tua base é roqueira. Sim, aí chegou a pandemia, eu não tinha banda para tocar, aí eu comprei esse teclado e fiquei tocando em casa. Fiquei tocando em casa, gravei uma música, ficou muito legal, aí uma das produtoras que trabalha comigo, a Ana Vargas, pegou e entrou no Instagram e ali ela descobriu essa gravadora. Ela descobriu essa gravadora e a gravadora se interessou pelo trabalho, pediu um material, mandou o material e eles fizeram o disco. E bombou, e está bombando. E foi nesse período também, da pandemia, que se deu essa transição para essa outra persona, né? O que é o EDM, né? Para quem não sabe, é branca EDM. Branca é o meu nome e EDM significa Electronic Dance Music. É uma nação, né? A nação eletrônica Dance Music, né? É bem forte, né? Aqui no Brasil nós temos o que representa bem, é o Liu, né? O Alok, né? E vários outros também, o Bascar, né? Que é irmão do Alok, também faz muito bem também, né? A música eletrônica. E por isso a transição, assim, coincidiu com esse período da pandemia em que ficasse mais focado nisso? Como é que se deu esse processo, né? Na realidade, eu sempre gostei do pop, né? Eu sempre gostei da música pop, né? E a música eletrônica, ela veio pós-pop, assim, né? E aí eu me adaptei, né? Sim, veio naturalmente. É, como eu toco vários instrumentos, para mim foi interessante gravar as músicas, né? Pois é, como é que é o teu processo criativo, assim, né? É, eu sou guitarrista, baixista, né? E canto. Então eu comecei a somar os instrumentos que eu toco já nos teclados. Esses teclados são teclados arranjadores, né? Que tem os instrumentos, né? Então eu comecei a montar parte por parte e foi criando a música e fazendo. Como se fosse uma banda, né? Como se fosse uma banda, assim. Agora o baixo, agora a guitarra, agora tu faz isso, agora tu faz aquilo, só quero assorrer. E tu vai orquestrando isso tudo, né? É o grande maestro, né? É a Branca. Conta um pouquinho de como é que vai ser a dinâmica antes da gente encerrar e te ouvir mais um pouquinho ali no Parque da Redenção. Bom, ali eu vou ter a participação com a abertura do DJ Gafa, né? Que ele vai abrir os shows ali, a apresentação e o evento. Depois eu vou ter a participação do Gil Sou, que já veio aqui, né? A Denise L. Cardoso, que é atriz de teatro. Maravilhosa também. A Dani, né? Vou ter demais a participação da Jazz Rose, que canta comigo num outro grupo chamado Eletro 80. Esse pessoal aí. Bacana, então. Vamos só reforçar o convite. Branca EDM Lakes Edition, nesse domingo, a partir das 3 horas da tarde, no Parque da Redenção, entrada franca, em um evento a céu aberto, né? Super democrático. E mais informações sobre a trajetória do Branca e o que ele está planejando para os próximos períodos. No perfil do Instagram, que é o arroba Branca EDM. Mais uma vez, muito obrigada. Sucesso aí no show, agora no domingo. A Estação Cultura, desta quarta-feira, está chegando ao fim. Não esquece que tem a nossa reapresentação, às 10 horas da noite. Mas também é possível conferir as edições passadas do Estação na página da TVE, no YouTube. E a gente encerra com mais uma música do Branca EDM. Tchau, tchau. Nos vemos amanhã, novamente, às 2 da tarde, ao vivo, aqui na TVE. Aí que em si eu posso ver. Tchau, tchau. 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 Eu posso ver Dança em luz Eu posso ver Dança em luz Dois 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.